A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, divulgou um relatório sobre o uso de TV paga no Brasil. O maior número de assinaturas está no estado de São Paulo. O Brasil fechou agosto de 2014 com mais de 20 milhões de acessos de TV paga. Em um mês, de cada 100 domicílios, mais de 29 possuíam serviço de TV por assinatura. As regiões que possuem mais assinantes de TV paga são a região sudeste, com mais de 11 milhões de assinaturas, e o sul, com mais de 2.899.000 assinantes. E o estado de São Paulo aparece em primeiro lugar, com mais de 7 milhões, e o Rio de Janeiro em segundo, com mais de 2.607.000 assinaturas.